E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Chegando para mais um vídeo aí Aqui tem uma pergunta de um inscrito do canal, Danielson Silva Ele botou assim, ó Meu amigo, poderia me explicar como ligar 669 de 4 ohms em 3 portas Em cada porta, 3 em cada porta Em um módulo de 1 ohms e 1 canal Mas se é um canal é só uma porta, mas tudo bem Vamos supor que aqui a gente tem um módulo de 1 ohms E aqui tem 669 de 4 ohms Que na verdade todos os 669 são 4 ohms, né? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a ligação, não fecha a impedância certa Então você vai extrair uma menor potência do módulo Mas vamos lá, como que eu ligaria e como que eu vou ensinar você a ligar? Você pega e faz joguinhos de 3 aqui, duplos de 3 E liga positivo com positivo e negativo com negativo Então você pega o positivo aqui, liga aqui e liga aqui Aí salve uma perna aqui Aí você pega o negativo e faz a mesma coisa Aí salve outra perna aqui Uma perna positiva e uma perninha negativa Aqui você tem 3 falantes de 4 ohms Ligando positivo com positivo, negativo com negativo Você vai ter uma ligação paralela de 1.33 ohms Então aqui, ó Essas duas pernas que tem aqui é 1,33 ohms No outro lado, mesma coisa Então a ligação, eu só vou fazer rapidinho aqui Vai ser a mesma coisa Que vai ser a ligação também, a ligação paralela Que vai fechar 1.33 ohms Aqui é o negativo Aí essas perninhas que sobraram aqui Então aqui você tem 1.33 ohms também O que você tem que fazer? Você não vai conseguir fechar a impedância Porque se você ligar outro paralelo Vai ficar 0. alguma coisa Não pode ligar a parte da impedância no módulo Você queima Acima da impedância você pode ligar Você extrai uma menor potência Mas você não tem aquele perigo de queimar o módulo, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma perninha dessa positiva E ligar no negativo Aí vai sobrar uma perninha positiva E uma positiva e uma negativa Que você vai ligar no módulo Aqui, ó A negativa no negativo E a positiva no negativo No positivo, desculpa Então aí você vai ter uma ligação em série agora Que você vai ligar as perninhas que sobraram Então esse 1.33 aqui você vai somar Então vai entrar no módulo aqui, ó 2,66 ohms 2,66 ohms Então se o seu módulo for de 500 watts Você vai extrair mais ou menos aí uns 300 250, 300 watts dele Por quê? Você está ligando acima da impedância Então essa é a ligação A única ligação que você pode fazer é essa, na verdade Em um módulo de 1 ohms Se o módulo for de 2 ohms Você já extrair ali uns 90% da potência dele já Mas como é 1 ohms Então você calcula aí 60% da potência do módulo Você vai conseguir extrair Agora se você tiver mais 2 falantes Aí de repente você consiga Eu vou extrair uma ligação para fazer E aí de repente você consiga ligar ele Vai extrair uma potência total, né? Mas o vídeo de hoje é isso aí, pessoal Só para mostrar para o nosso amigo aí Como que dá para fazer ligação E outra coisa Essa ligação aqui Ela funciona Não é porque é 169 aqui Pode ser 166 Pode ser de 12, de 15, de 18 Ela funciona para qualquer falante Que for 4 ohms Bobina simples Lembrando Bobina simples Então, pessoal O vídeo de hoje é isso aí Espero que vocês tenham gostado E qualquer coisa Compartilha para o seu amigo Que está precisando dessa ajuda aí Tamo junto É nóis